Já tu ganha o beijo e tem me ganho um abraço e descer até o chão Já sabe que eu faço e regulaço o ganho o beijo e tem me ganho um abraço e descer até o chão Já sabe que eu faço e regulaço o beijo e tem me ganho um abraço e descer até o chão Tu já sabe o que eu faço Alô BBS que é o céu, alô Cleve Santos e Suf Alô DJ Chora Tando Zaque, alô Jason da Pôr de Preta Tamo junto e misturado Ela faz de tudo pra ficar com a gente E ela faz de tudo pra ficar com a gente Chegou no meu ouvido falando que está carente Que me pedem um beijo daquele desenvolvente Acalme-se novinha de dois segundos Mas bem, é só obedecer o pedido do papai Eu vou te dar amor, eu vou te dar carinho A cada movimento você ganha um presentinho O clima ficou quente, tá todo mundo suado No final dessa história tu vai vir o resultado Todo mundo se mexendo Se rebolar ganhar um beijo Se tremer ganha um abraço E se descer até o chão Tu já sabe o que eu faço Se rebolar tu ganha um beijo